Glória a Deus, madrugada de bênção, madrugada de vitória, nessa madrugada, nessa oração da meia-noite, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida, bens multiplicados, as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó, também eu creio que estarão sobre a sua vida, amém? Nessa madrugada, eu quero orar por você, quero pedir a Deus por você, mas eu senti no meu coração de trazer um ensinamento espiritual que eu tenho certeza que já aconteceu e tem acontecido na vida de muitas pessoas que estão aqui agora, de muitas pessoas que entrarão aqui pela primeira vez para ouvir essa oração da meia-noite e eu quero falar algo para você, Deus avisa, quando existe algo acontecendo ao nosso redor, quando existe algo de ruim para acontecer, pode ter certeza, quando a pessoa tem o hábito de orar, Deus avisa, Deus sempre abre a nossa visão e nessa madrugada, debaixo dos dons espirituais, eu quero te falar algo que se está acontecendo com você, você já vai saber o que é e para os que nunca aconteceu, você já vai ter como aprendizado para se acontecer, você entender o que é e eu posso dizer para você, a maioria das pessoas já aconteceu e quem nunca aconteceu em algum momento pode acontecer, mas eu digo para você que a maioria das pessoas que estão aqui, isso já aconteceu. Antes, eu quero que você escreve aí abaixo o seu primeiro nome e a frase, a proteção de Deus está sobre a minha vida, escreve aí por favor, velha querida, a proteção de Deus está sobre a minha vida, você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus e eu vou te falar algo para a sua bênção, participar de uma corrente de oração só vai fazer bem para você, participar de uma corrente de oração, aqui tem pessoas de todos os lugares do Brasil e de outros países que todos os dias entram aqui para formar uma grande corrente de oração e orar e você participando só vai fazer bem para você, vai trazer proteção, bênçãos e vitórias, você se aproximará a cada dia de Deus, eu quero te orientar que você se inscreva no canal, tá bom? É gratuito, você não vai pagar nada, o benefício é que a partir do momento que você se inscreve, você passa a fazer parte da corrente de oração e as orações vão chegar no seu celular, aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se, eu quero que por favor você clique, depois você verá o símbolo de um sino, você clica também e por último você verá a palavra todas, você clica para que sempre que eu entrar aqui para orar, todas as vezes que eu entrar aqui para orar, você receber a oração e a sua bênção, tá bom? Você que já fez o propósito profético por você, agora você faz o propósito da intercessão pela tua família, coloca todos debaixo da bênção, amém? Deixa eu dar uma direção aqui para você e você vai escrever aí também se isso já aconteceu ou ultimamente está acontecendo com você, eu costumo dizer que Deus, ele sempre, sempre, sempre a pessoa que ora, a pessoa que busca, Deus sempre dá sinais, Deus sempre avisa, pode ter certeza, pessoa que tem o costume, o hábito de orar, de ter rotina espiritual, Deus sempre vai avisar, já aconteceu com você, eu quero que você também, terminando aqui, compartilhe essa oração com seus familiares, com as pessoas que você quer bem, porque vai ser um ensino para eles também, ensino espiritual, já aconteceu de você dormir, quando você dorme, você dormiu, pegou no sono e de repente, na madrugada, você acorda, eu ia dizer assim, do nada você acorda, mas eu sei que não é do nada, nada é do nada, tudo tem um motivo, você acorda de madrugada e não é para ir no banheiro, de repente, você acorda, quando isso acontecer, quando você estiver dormindo e você acordar, olhe o seu relógio, se você acordar entre 3 e 4 da manhã, entre um pouco antes das 3, ou 3, até 4 da manhã, pode ter certeza, que Deus está te acordando, para te falar, filha, filho, está acontecendo ataques espirituais, contra a sua vida, está acontecendo ataques espirituais, contra a sua vida, você dorme, eu sei que estou falando aqui agora, tem gente se arrepiando aí, porque, quando Deus fala, nosso corpo reage, a pessoa dorme, ela acorda 3 da manhã, 3 da manhã, um pouco antes das 3, ou 3, tem gente que acorda 3 em ponto, 3 da manhã, 3 e 10, 3 e 40, entre 3 e 4, e ela acorda, não sabe porque acordou, ela vai dormir de novo, não faça isso, naquele momento que você está acordando, não é um inimigo, é Deus, dizendo para você, está acontecendo ataques espirituais, nesse momento, a primeira coisa que você tem que fazer, é orar, a primeira coisa que você tem que fazer, talvez você não consiga, 3 da manhã, ir na sala, ir pegar sua Bíblia, e orar o Salmo 91, você ouve então o Salmo 91, ou então você faz uma oração, Senhor, que todo ataque espiritual contra a minha vida caia por terra, mas eu direciono que você, nesse momento, você não volte a dormir, mas você ouça o Salmo 91, porque é a oração que irá quebrar os ataques espirituais contra a sua vida, muitas vezes, isso tem acontecido com alguns aqui, já tem um tempo, e Deus avisando, olha, está acontecendo ataque espiritual, eu costumo dizer, ensinar, que é ao redor de uma cama, onde acontecem os maiores ataques espirituais, enquanto eu estou falando aqui, eu sinto que o inimigo está furioso com isso que eu estou ensinando, o inimigo está furioso com essa direção, esse discernimento espiritual que eu estou trazendo aqui para vocês, se isto está acontecendo, escreve aí se está acontecendo ou se já aconteceu, do nada você acorda, e já te falei que não é do nada, é Deus ali te acordando, falando para você, filha, ora, filho, ora, porque o ataque espiritual está acontecendo contra a tua vida, muitas vezes, ou é com você, ou é com alguém muito próximo a você, e você está acordando porque você é a pessoa que ora, porque você é a pessoa da família que Deus levantou para orar, então, se isso está acontecendo, pode ter certeza, que o Espírito Santo está te falando assim, eu estou falando com você, mas eu estou olhando aqui para baixo, porque eu estou olhando a Bíblia, eu senti no coração de fazer algo aqui agora, eu não estava nem preparado aqui pensando nisso, mas Deus falou algo no meu coração, e eu vou fazer aqui agora, nessa madrugada com você, eu nem pensei que eu ia fazer isso, mas Deus tocou em meu coração aqui para orar, nessa madrugada, o Salmo 91, quando eu começar a orar aqui, eu sei que alguns vão se arrepiar, eu sei que Deus vai quebrar laços, eu sei que Deus vai quebrar todo o ataque do inimigo contra a sua vida, mas escute, lembre-se disso, você acordar de madrugada, e não é com vontade de ir no banheiro, você acordou, olha o horário, olha o horário, se for nesse horário, ore, ore e repreenda, porque Deus está te avisando, tem algum ataque espiritual acontecendo contra a tua vida, o inimigo está se preparando para se levantar contra você, ouça essa direção, dê ouvido, e coloque em prática, se você tiver uma Bíblia perto de você, você abre, leia a Bíblia, e depois você diz, eu repreendo, todo o ataque espiritual contra a minha vida, ou você coloca no Salmo 91, ouve, e depois você diz, eu repreendo, todo o ataque espiritual contra a minha vida, amém? Nós vamos orar agora, eu quero orar com você aqui, sentir no meu coração de orar, o Salmo 91, estou falando dele, então eu vou orar ele aqui com você, amém? Vamos orar agora, repita, comigo, essa oração, com muita fé, aquele, que habita, no esconderijo do Altíssimo, e descansa, a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-ais com suas penas, e sob suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês e escudo, não te assustarás, do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade, que assola o meio dia, caiam mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu, não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão e a áspide, calcarás aos pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livra-lo-ei, e o glorificarei, sacialoei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga, graças a Deus, amém, ovelha querida, que o sangue de Cristo te proteja, que o sangue de Cristo esteja sobre a tua vida, te guardando, e te livrando de todos os males, e que esse ensinamento, nunca seja esquecido no teu coração, amém, tá bom, estarei orando por você, dorme com Deus, compartilhe essa oração, com todos os seus familiares, as pessoas que você quer bem, para que eles aprendam isso também, e logo às cinco da manhã, acorda para vir aqui, antes de tu fazer qualquer coisa, não sai, não vai para a rua, antes, de ter o seu momento com Deus, isso vai te proteger, e te abençoar, tá bom, eu, já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida, Deus te abençoe,